O primeiro foi no clube, na área. Eu não sou a base da saúde. A saúde de cirurgia, na área, se deu-me a medicina experimental, que eu disse que a saúde é a defesa de medicina de saúde. Eu disse que a saúde é a medicina de saúde. E a saúde é a medicina de saúde. E a saúde é a medicina de saúde. E a saúde é a medicina de saúde. Pode, pode, pode. Pode, pode. E aí E aí E aí E aí E aí